Gente Bonita, Rua 7 de Setembro, número 747. Um caminhão Mercedes-Benz de cor azul que trafegava pela rua Otto Eberts tombou quando fazia a curva para entrar na rua Luiz Estrazacapa, no bairro Cidade Alta, na tarde de segunda-feira, 25 de junho. O caminhão que transportava materiais para reciclagem tombou próximo a um bar, onde várias pessoas ficam sentadas durante o dia, porém, por sorte, não havia ninguém no local naquele momento. O motorista saiu ileso do acidente. A guarda municipal que registrou o acidente acredita que uma possível sobrecarga possa ter causado o capotamento. Após algumas horas, o caminhão foi destombado e outro caminhão da empresa responsável pela carga fez a remoção dos faros de material reciclado, que foram espalhados pelo chão.